fila, entendeu? E faz tudo de acordo. Ele não tem despachante, igual esses meninos aí que têm essas empresinhas novas, que têm despachante para resolver a parada. E ele faz tudo dentro da legalidade. Eu conheço há mais de 30 anos. A primeira perícia que eu fiz na vida foi com ele. Ele é meu amigo e eu acompanho muito o trabalho dele. Então, eu vou passar para ele. Se ele achar que deve falar, ele fala. Se não, ele não fala. Olha, eu queria, neste íntere, chamar a Cátia Fará, que é representante do CIDN, conforme ele disse aqui, do CAL. O Milton Mandelblá, que é presidente do Instituto de Gênero Legal, que congrega todos os peritos. Cadê a Ana Mélia, hein? Para de filmar, porra. Senta na mesa, porque você é representante da sociedade civil. Tá bom. Então, eu vou passar para o CIDN aqui, por favor, tá? Yara, por favor. Eu gostaria de pedir só uma coisa. É que hoje o debate é sobre autovistoria. Nós estamos aqui para falar sobre autovistoria. Se a gente for tirar dúvida de projeto, de aprovação de projeto, licenciamento, de reclamações em geral com a Prefeitura, eu acho que a gente deveria chamar todos os órgãos da Prefeitura e fazer uma outra reunião, né? Porque, senão, nem a gente fala sobre autovistoria, nem eu consigo responder adequadamente o resto. Então, eu gostaria de chamar, né, de volta ao tema da palestra, porque senão isso não vai acabar nunca. Eu falo demais mesmo, por isso que eu fiquei lá. Porque eu nunca vou daria de responder sobre as outras questões, não. Só que eu acho que isso não é um objeto. Eu entendo que a autovistoria, ela engloba tudo isso, entendeu? Não engloba a BIC, não engloba nada disso. Tá. Se vocês entendem que não... Não engloba nada disso. Desculpe, eu acho que é bom até errar. Eu não sou dona do mundo, tá bom? Gostaria de pedir essa reforma ao tema, senão isso não acaba. Bom, eu acho o seguinte, realmente, as perguntas que vocês quiserem fazer, podem trazer aqui para a mesa. Eu, por exemplo, tenho uma pergunta para fazer à Prefeitura, porque hoje é comum colocar um síndico profissional. E esse síndico profissional, ele toma conta de dez prédios, oito prédios. Eu queria saber da Prefeitura como é que ela interpreta isso. Sim, Schieper, é o seguinte. A Prefeitura interpreta da mesma forma como sempre interpretou. E eu queria dizer o seguinte, que a vistoria de vizinhança, que tem caráter reem memória ad perpétum, é que é a vistoria que ela falou. O que que acontece? No caso específico da pergunta que ele fez, que foi... Sobre a história do síndico ser ou não profissional ou não, o que acontece é o seguinte, o camarada pode ser síndico de dez, de quinze imóveis, a Prefeitura não fiscaliza o síndico, ela fiscaliza a cidade. Da mesma forma como ela não fiscaliza o síndico, ela não fiscalizou o seu Sérgio Naya, que assinava mais de dez mil metros quadrados no CREA, coisa que é proibida dentro do próprio estatuto do CREA. Então eu queria dizer o seguinte, se o CREA tem que fiscalizar o profissional, a Prefeitura fiscaliza a cidade. A autovistoria vai fiscalizar sim. É uma forma moderna, é uma forma nova de colocar para a sociedade o que tem que ser feito. Eu acho que a Prefeitura, nesse momento, está pedindo o auxílio de todos vocês. A crítica que tenta invalidar isso, nós vamos ter que ser contrários a ela. Até porque a ART e a RRT são documentos celebrados entre o dono do imóvel e o profissional. Não é com a Prefeitura isso. A Prefeitura nunca fiscalizou o profissional. Eu estou trazendo aqui uma realidade que é a fática, é a realidade fática. Eu estou dizendo para vocês o que a gente fiscaliza, o que a gente vê. Agora, sim, mas o produto final é aquilo que eu disse, se o poder garantidor do Estado, ele está presente, assim como o poder de credibilidade dos construtores também é dado, agora existe o abuso. Se você tinha um elefante, se você tem um prédio, em cima dele você bota um elefante, um elefante incomoda muita gente. Aí você vai e bota dois, dois incomoda muito mais. Três pode fazer ele desabar. Agora eu pergunto, onde é que está a segurança disso? Quem criou a lei não foi a Prefeitura, foi a Câmara. Das pessoas que estiveram aqui, uma falou muito mal de mim, que sou fiscal. Eu não tive a oportunidade de me defender. Agora vocês têm a oportunidade de me atacar. Eu dou esse direito a vocês, mas peço que me dê o direito de eu me defender. Eu só queria colocar mais uma coisinha, que é o seguinte. Olha, o síndico, ele tem uma relação, quando contratado, ele tem uma relação trabalhista. Quem é o responsável mesmo são os condôminos. Eles é que vão pagar a conta no final da história. Porque se der um problema, o síndico só recebe a indenização salarial dele e ele diz, olha, eu fiz o que a Assembleia mandou. A mesma forma, o prefeito faz o que está na lei e o que a cidade necessita e o que é a decisão do Poder Executivo. Não é o prefeito quem decide sozinho. Entendeu? Inclusive, para decidir a elaboração e a fiscalização disso, ele não criou sozinho, não saiu da cabeça dele. Aliás, eu acho que saiu mais da cabeça do Silvio, junto com outras pessoas que pensaram isso. Deixa eu só ajudar na resposta a respeito do síndico. É porque para a prefeitura isso é indiferente. Se o síndico é uma administradora, se o síndico é uma empresa, se o síndico é um veterinário, se o síndico é um funcionário público, isso é indiferente. A prefeitura não tem por que regular isto. Não compete a prefeitura regular isto. Essa auto-vistoria, quando ela define papéis, um dos papéis que ela define, de alguns, é o seguinte. O que a prefeitura tem que fazer nessa história de auto-vistoria? Qual é a responsabilidade da prefeitura? É fazer o cadastro eletrônico e cobrar das pessoas que elas comuniquem à prefeitura a realização da vistoria. Não só precisa, porque se não fizer isso, ninguém faz. É o que acontece hoje. Qual é o papel do responsável técnico? É fazer o trabalho dele com a capacidade dele. É isto. E entregar ao síndico um laudo elaborado. Qual é o papel do síndico? Contratar um profissional adequado para fazer a vistoria periodicamente. Então, esses são os papéis. É em cima disso que cada um tem que ser cobrado. Não adianta imputar para o profissional responsável um papel que é do síndico ou que é da prefeitura, ou ao contrário. Essas coisas não podem se misturar. Cada um tem o seu papel e cada um deve ser cobrado pelo que lhe cabe fazer. A vontade. Bom, eu... Ah, bom, tem as perguntas, né? Tem as perguntas. Deixa eu... É... Deixa eu passar mais uma coisa para ficar bem claro. Escreve a pergunta. Pode um profissional de grande profissional mesmo, que é PI... Hein? Ah, PI de gás. É... Com o parede comum, com uma sauna seca, temperatura até 110. A pergunta é a... É, eu sei que é cento graus. O senhor... A pergunta é a... Então, para que faz a pergunta por isso? Querido, que você não faz gerê? Brancamente. Não é um diálogo, é uma pergunta. Senhor, por favor, a sua pergunta está feita aqui. Tem cento e cinquenta. Então, o senhor quer voltar para reformulá-la? Não, não, eu consigo... Porque aí o senhor reformula, mas são cento e cinquenta perguntas, não vai dar tempo. Eu consigo responder. Já entendi. Não é um diálogo. Pois é, se você fizer essa pergunta corretamente... Tranquilo, tranquilo. Não, pode sim, é só saber redigir. Eu já entendi a dúvida, já... Então, vamos lá. Eu consigo responder. É, por favor, doutor Silvio. Essa resposta não vai ser exatamente o que você gostaria de escutar. Para te responder isso, exatamente, foi criada a autovistoria, para você consultar um profissional adequado. É o fato de eu trabalhar na prefeitura não me faz melhor profissional do que qualquer um que esteja sentado aí ao lado do senhor. É o fato de eu ser um arquiteto e funcionário público não me faz melhor arquiteto que nenhum arquiteto que não seja funcionário público. É, não cabe a mim dizer o que pode ou o que não deve ser feito. Eu não sou esse consultor. Eu sou funcionário público. Essa consulta tem que ser feita a um arquiteto, um engenheiro contratado pelo condomínio para dirimir essas dúvidas. Essa é a intenção da autovistoria. O senhor é esse engenheiro. O que o senhor acha? O senhor já tem resposta. Não, peraí. O que o senhor acha, não. Não faz parte da pergunta. Eu vou continuar lendo as perguntas. Eu preciso eu dizer para o senhor o que o senhor deve fazer. O senhor sabe. O senhor é um profissional igual a mim. Então, vamos lá. Leia a norma técnica pertinente. O Milton Lima, que é chefe da divisão técnica especializada de urbanismo, que não está na mesa porque não gosta de estar na mesa, fez a seguinte pergunta ao deputado Luiz Paulo, que eu vou tentar passar aqui para a mesa para ver se alguém tem condições de respondê-lo. Como resolver o problema dos autocustos de grandes reparos em prédios antigos, habitados por idosos, com a miséria de suas aposentadorias? Só Deus, eu acho, pode responder essa pergunta. Eu imagino que Deus possa responder agora. Eu também não sei. Você sabe? Eu queria só salientar o seguinte. Essa, a gente manda para o Luiz Paulo, tá bom? Foi dito aqui, a respeito dessa situação, eu queria só dizer o seguinte, que com relação, pelo menos, às marquises, ficou proibida a construção de marquise. E quando existe uma marquise com risco, tendo dinheiro ou não, a Prefeitura faz a demolição. Nós temos hoje um contencioso de 400 marquises para demolir, que estão na programação da Prefeitura, da Secretaria de Conservação, da Coordenadoria de Operações Especiais, que vai fazendo isso paulatinamente. Quanto ao poder público, nós fazemos a nossa parte. Agora, quanto ao cidadão, à sociedade, todos nós, eu também sou cidadão, eu também faço parte da sociedade. Eu não queria que esse ônus passasse para o meu bolso, tá me entendendo? Porque, afinal de contas, quem não convidou do que é dele, sou eu que vou ter que cuidar? É essa a relação que o poder público tem que começar a manter? Então é isso, o decreto 27663 também prega o seguinte, que o síndico tem que colocar o aviso lá na porta dele. Quando ele faz o relatório técnico, ele tem que pendurar lá. A partir daí, agora a gente vai pendurar para a cidade ver. Então eu estou defendendo aqui o que eu faço, porque o que eu faço ninguém vê, não tem visibilidade, porque é feito um processo, não é mesmo? Agora, quando eu trago aqui e mostro o que a Prefeitura está fazendo, isso é um respeito ao meu trabalho e ao trabalho dos colegas que também estão ali dentro. Porque não foi por acaso que a Marquise caiu, não. Foi porque um profissional foi lá demolir. E às vezes ele é surpreendido. E nós estamos chamando a atenção disso aqui, porque a coisa é séria, não é brincadeira, não. Se aquele prédio desaba no horário de pito, teria matado mais de 300 pessoas. Eu estou dizendo isso a vocês, porque eu fui lá e quantifiquei para o prefeito. Eu disse, olha, morreram mais de 20 aqui dentro. Acharam só o corpo de 17, sabe? Então, quem está labutando ali diariamente e fala a vocês é um técnico igual a vocês. Se vocês estivessem no meu lugar, vocês estariam na mesma situação, sabe? Eu não sou melhor do que ninguém aqui dentro. Vocês têm plenas condições de garantir, têm o poder de ver uma coisa e dizer se vai desabar. Essa sala aqui vai desabar? Não vai. No meu entender e no de vocês, não vai, porque está todo mundo sentado aqui há mais de três horas e ninguém saiu correndo. Não é verdade? Espera aí, vamos lá. Eu queria dizer aos senhores o seguinte, a gente não está aqui para dar pau em vocês. A gente, na realidade, somos todos colegas e, aliás, isso é aberto, esse evento é aberto a toda sociedade civil, então não necessariamente tem colega só. Eu vou passar, espera aí, eu vou passar a próxima pergunta, porque tem muita pergunta. Se a gente não se ater à pergunta, a gente não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então, a marquise é outra história. Vamos lá. Não, não, o quê? Não, não, depois responde isso. Milton, eu vou mandar a sua, tá? Para a Polícia de Paulo. Pergunta do Renaud Linhardt, acertei? Ele é síndico, autor, perguntada ao autor da lei, que é a Luiz Paulo. No caso, já houve algum acidente com o prédio, quem será responsável? O síndico ou a empresa ou o profissional que efetuar a autovistoria? A gente já respondeu isso, né? Então, tá bom, vamos passar para frente. Sérgio Roberto, da Resenja Andrade, não consigo ler o resto, limitaram. Engenheiro civil, João Batista Veronese. Qual é a abrangência do laudo de autovistoria? Tá sucintamente, por favor. Quando o imóvel possuir elevador, qual o procedimento? Deverá ter assinatura, obrigatoriamente, de um engenheiro eletromecânico? Não, não pode falar, não. Para falar, tem que ser por escrito, tá? Gente, eu estou tocando esse debate, as regras são claras, foram enviadas a todo mundo. Então, por favor, qualquer questionamento, envie à mesa por escrito. Não é um debate de interlocução. Não pode ser muito, querido, é assim. Estou sendo, só um minuto, eu estou sendo incisivo nas minhas respostas pelo seguinte, olha só. O laudo é uma peça absolutamente técnica. Quem vai elaborar o laudo é que vai decidir a necessidade ou não de corresponsabilidade ou de complementação. Por exemplo, o prédio tem elevador. Se o prédio não tem elevador, eu não vou precisar de engenheiro mecânico, né? Olha só, não poderá haver intervenção. Faça-o por escrito, por favor. Ô, senhor, é por escrito, tá? Isso, isso, isso. Pô, não dá, gente. Não dá para responder. Tantos quanto você julgar necessário. Tantos quanto você julgar necessário. Você vai pegar todos os corresponsáveis que você entender que você precisa pegar. Rapaz, vou ler a próxima. Não, deixa eu só comentar essa. Essa é uma dúvida recorrente. Ele foi fora das regras. Não, essa é a pergunta mesmo que foi feita aí, ó. Eu vou responder essa pergunta. Ele tem que seguir as regras. Seguindo a regra aqui. Se não, não vai dar, meu irmão. Alguém contratou alguém para fazer uma vistoria, né? Contratou um arquiteto ou um engenheiro civil para fazer uma vistoria, né? Olha a quantidade... Não, não há um debate ainda. Olha a quantidade de perguntas que tem aqui. As pessoas seguiram as regras. E você recebeu por e-mail. É um absurdo. Promova o próximo. Esse vai ser assim. Sim, senhor? Vamos lá, por favor. Deixa eu responder essa pergunta aí. Como eu disse antes, a prefeitura não fez um modelo, nem definiu essas condições, nem itens mínimos que vão ser verificados ou não. Essa porcaria aqui não está sendo gravada? Tá. Se não está sendo gravada, nós vamos verificar aquela porcaria aqui e acabou. Que porcaria? O clube de engenharia? Não, é que é. Eu sou só se revido aqui antes desse momento. Eu sei. Não é bem surto. A condução é um debate. Que pena. Faça o próximo. Doutor Silvio, por favor. O doutor Silvio está com a palavra. Traga, por favor, o operador. O microfone para cá. Não tente zonear, por favor. Tem muita pergunta feita aqui. Não. Ela que faça por escrito, conforme...